Eu queria falar um pouquinho da Chiquinha Gonzaga Que era inclusive amiga do Calado Eles tem composições mútuas Um pro outro A Chiquinha compôs uma música chamada Atraente Pro Calado E o Calado compôs pra ela A Querida por Todos E só lembrando Essas músicas na época eram músicas De salão europeia Então eram poucas Eram shots Eram valsas O que era considerado choro Já Talvez não tão Talvez fosse mais tácito Era a maneira De tocar essas peças Que era diferenciada Então com uma certa liberdade Maior de ornamentação Não tão preso à partitura Tem Depoimentos de que os músicos do Calado Por exemplo Tinham que improvisar dentro da harmonia Isso é uma coisa que faz até hoje Na Roda de Choro A gente compõe o arranjo na hora De maneira instantânea Cada um vai dando a sua contribuição Vai improvisando um pouquinho aqui Não é improviso do jazz É um improviso estrutural De manter o arranjo De manter a composição Isso é uma coisa muito bacana do Choro Que meio que desaliena o músico O intérprete Da criação Então ele dá de novo Para o intérprete o poder E o dever até De criar em cima da música O que é muito importante Traz muita vida E vontade de fazer No músico instrumentista Lembrando que foi o que eu citei No início da live No período barroco Em 1600 até 1750 Na Europa Isso era muito comum Nos músicos No classicismo Depois de 1750 Já começa a engessar Quer dizer Antes mesmo Só que no classicismo Já é um período Onde o intérprete Não pode dar só contribuição Mas ele tem que tocar exatamente O que o compositor escreve lá E da maneira como ele escreveu No romantismo Menos ainda Ele pode botar a sua personalidade Então é engraçado Isso se reviver no Brasil No meio do século XIX E ao mesmo tempo Muito construtivo Porque já era todo um gênero Que vai perdurar mais de século Bom, a Chiquinha Ela é uma pessoa Bastante avançada Para a época A primeira compositora De MPB Da nossa música Primeira regente de orquestra Também Primeira mulher A regema orquestra no Brasil Ela se dedicou Muito Ao teatro A música de teatro No meio da vida dela E tem operetas Inclusive no final da vida Viajou muito para a Europa Foi reconhecida em Portugal Como compositora de operetas Foi bem reconhecida lá E tem uma vida marcada Por polêmicas Polêmicas Na época era polêmico Então sei lá Normalmente Ela casou com 16 anos Depois ela rompeu com o casamento Já com 3 filhos Obrigada a deixar 2 filhos com o marido Consegue levar o mais velho Depois ela Casa de novo Tem mais uma filha E aí separa de novo E aí Obrigada a deixar a filha com o pai Perde a guarda E Para terminar As polêmicas De relacionamento Ela Quando ela tinha 50 e poucos anos Ela casou com um menino de 16 Não é que casou Ela tinha um relacionamento Um amor que ela estava vivendo Ela não podia assumir Na época Então ela assumiu ele como filho Para tentar Camuflar Até eles Inclusive na Europa Acho que era português Não sei Ela volta para o Brasil Depois com ele Meio disfarçada Para não provocar A sociedade da época Enfim Uma mulher que viveu a vida Todas as suas possibilidades E se desenvolveu Muito na música Compôs muito choro Compôs muita Música para teatro E Enfim Uma pessoa que Percursora aí Da liberdade das mulheres E poder de escolha Dela eu separei Uma música que na verdade É uma modinha Que é a Lua Branca O mais tocado dela Normalmente é um dos machiches Que O corta jaca O próprio atraente Eu vou tocar a modinha Porque eu queria que vocês vissem Um pouquinho dessa música Como ela é A modinha é uma música Luso-brasileira Ela tem tanto em Portugal Quanto no Brasil E o choro também Nessa época ele também brincava Também era a maneira Como você tocava Não só as músicas europeias Mas essas músicas Que eram dos dois países Brasil e Portugal Então o Lundu Entra nessa E a modinha Então eu vou tocar Para vocês Tem aqui uma Play along Deixa eu ver E a modinha Amém. 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 Amém.